O que é o Conceitos Básicos de Negociação em Forex? O que é o Conceitos Básicos de Negociação em Forex? O que é o Conceitos Básicos de Negociação em Forex? O Conceitos Básicos de Negociação em Forex? O Conceitos Básicos de Negociação em Forex? O Forex é o maior mercado do mundo, é de longe o maior e mais líquido mercado do mundo, ao contrário do que acontece no mercado das ações, por exemplo, este mercado é também descentralizado e livre de regulação governamental. É o mercado do qual chamamos OTC, over the counter. As transações são feitas, regra geral, em montantes significativos, não estando este mercado na generalidade estruturado para negociação de pequenas importâncias. É um mercado de 24 horas, portanto, este mercado apenas para ao fim de semana, ou seja, sexta-feira às nossas 10 da noite, até domingo por volta das 7 horas com pouca liquidez. Portanto, basicamente, acaba apenas por estar parada ao fim de semana. Forex vão ver um spread relativamente grande, porque pura e simplesmente não existe liquidez, sendo que essa liquidez vai aumentando e normaliza por volta das 11 da noite, hora a que abre, efetivamente, depois o mercado na Austrália, mercado australiano, sendo que na Austrália a essas horas são 9 da manhã. Portanto, e aí já, efetivamente, notamos uma liquidez normalizada nos pares cambiais. Portanto, os participantes do mercado cambial são muito heterogêneos. As grandes instituições financeiras agem como os major dealers, transacionando divisas entre elas, servindo também de intermediárias como market makers para diversos clientes. A amplitude dos clientes financeiros e não financeiros incluem os bancos comerciais, que não atuam ou não vão atuar como os major dealers, e todas as empresas compram também divisas por elas próprias, ou pelos clientes que representam. Transacionam-se produtos, serviços, ativos financeiros em mercados estrangeiros, compra de mercadorias, envolvimento em projetos de investimento direto, portfólio investment ou ainda clientes particulares. Aqui um pouco, pelo menos, os vários players que participam neste tipo de mercados. Entre os vários investidores, os edgers e especuladores, quer sejam instituições privadas ou institucionais, e qualquer que seja o seu motivo, tanto especulação, arbitragem, pagamento de importações, ou seja, tudo o que faz parte da oferta e da procura agregada das divisas que vão constituindo este mercado de forex, assumindo assim um papel de determinação da taxa de câmbio num certo momento. Transação. Existem algumas características no mercado cambial. Existe uma moeda base e uma moeda secundária. Por exemplo, a janela de negociação que vão ver aqui do lado direito, temos o euro dólar, o euro contra o dólar. A compra de uma divisa vai sempre implicar a venda da outra. Por exemplo, a compra do par euro dólar vai permitir a compra de euros, a base, a moeda base, e a venda de dólares, a moeda secundária. Existe um preço de compra, um bid, e um preço de venda, o ASC, portanto, onde efetivamente vamos comprar e vender. Existem sempre os dois preços para cada moeda. Portanto, estão dispostos a comprar a moeda ao preço do bid, e estão dispostos a vender a respectiva moeda ao preço do ASC. No dia 1 de 2023, como podem ver no quadro, temos então aqui o preço do euro dólar a 1.0893, no bid e no ASC a 1.0897. As cotações são em basis points. Para a maioria das moedas, a cotação é feita até à 4ª casa decimal. Contudo, algumas moedas são relativamente pequenas em valor absoluto, por exemplo, o yen, neste caso, e a cotação é feita até à 2ª casa decimal. Nós temos o 4ª casa decimal, que nós designamos por PIP, e o que é que é o PIP? É a 4ª casa decimal, como o próprio nome indica, e é o 1.0893, por exemplo, se verem aqui no vender, no bid, é o 3. Portanto, 1.0893 é a 4ª casa decimal. No caso aqui do ESC, é 1.0897, portanto, no caso do par euro dólar. Vamos seguir. Porquê investir? Realmente, a liquidez é bastante elevada, portanto, um número bastante elevado de participantes e transações vai proporcionar uma liquidez extremamente elevada. A liquidez deste mercado e, obviamente, das principais divisas, por exemplo, falei-vos do euro dólar, vamos ter as majors como a libra, como o yen, como o dólar canadiano, portanto, são das economias, das principais economias, e vamos ajudar a assegurar a estabilidade dos preços. Possibilita também a transação com baixos prédios. É também bastante flexível. No Florex torna-se possível transacionar, quer se acredite na valorização ou na desvalorização de determinada moeda, uma vez que este instrumento permite sempre entrar longo na compra ou curto na venda num par cambial. Podemos comprar ou podemos vender. Recordo que quando compramos, estamos a comprar a 1ª moeda e a vender a 2ª, quando vendemos, vamos estar a vender a 1ª moeda e a comprar a 2ª moeda. A Goblin Pro, a nossa plataforma, vai disponibilizar para os seus clientes uma forma de investir através destes produtos derivados do OTC. São derivados negociados fora do mercado sobre moeda, vão disponibilizar a alavancagem, portanto, através deste produto, o investimento inicial necessário à realização das operações limita-se à margem exigida. É bastante fácil de negociar. O Forex é negociado fora do mercado do reglamentado. O preço é quote-to-driven e o investidor poderá de imediato realizar a operação ao preço que o cross está a cotar, que o par cambial está a cotar. não ficando a execução da ordem sujeita ao risco da falta de contraparto, falta de liquidez, como às vezes sugerem as operações do mercado candidato normal. Existência de liquidação física, não há lugar de entrega de ativos subjacentes, divisas, dado que as operações são objeto de liquidação exclusivamente financeira. Riscos. O investimento de Forex pode estar sujeito a dois tipos de risco. Ao risco da variação do par cambial, obviamente, não é? Portanto, na grande maioria das ocasiões este é o risco mais relevante. Vai estar associado ao investimento de Forex e os investidores têm que estar conscientes que os retornos não são só positivos, infelizmente, mas também os negativos podem ser multiplicados até ao limite de 50 vezes, considerando que estes retornos estão a ser calculados com base no valor investido e não no valor de investimento. Ou seja, este motivo não aconselhamos o investidor a usar cada vez todo o potencial de alavancagem que estes instrumentos oferecem. São produtos que são altamente alavancados, portanto, convém ter a noção de que se vamos estar a esgotar o potencial de alavancagem que os produtos vão ter, ficamos imediatamente dispostos à variação deste par cambial, do par cambial que estamos a transacionar. Portanto, não convém alavancar demasiado porque se efetivamente correr mal vai, vai, vai. Vamos exponenciar as perdas. Também exponenciamos os ganhos, mas também exponenciamos as perdas. convém ter efetivamente cuidado com aquilo que se faz. Temos o risco também da variação das taxas de juros, portanto, o pequeno risco do facto de poder haver alterações no diferencial das taxas de juros entre as duas moedas. Isto pode beneficiar ou prejudicar o investidor no financiamento overnight. Pelo que os montantes que estão envolvidos neste risco é pouco significativo para as decisões de investimento na generalidade. O que é que é a variação das taxas de juros? O que é que é este financiamento overnight? Vamos ter sempre um par cambial, portanto, como referimos há pouco, por exemplo, o euro contra o dólar. Hoje, vamos ter a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo, e o euro tem uma taxa de juros, os Estados Unidos, o dólar tem outra taxa de juros associada. Portanto, a combinação destas duas taxas de juros de regra geral vai dar um contrabalanço positivo para uma das moedas. Neste caso, o dólar tem uma taxa de juros superior à do euro. Significa isto que quando eu estou financiado em dólares, quando o meu investimento é em dólares, eu vou estar a captar neste diferencial positivo para o dólar, isto é benéfico para o meu investimento. Ou seja, o meu financiamento em dólares vai beneficiar da taxa de juros superior nos Estados Unidos e o euro acaba por estar prejudicado. Se eu estiver comprado em dólares ou vendido em euros, eu vou beneficiar deste diferencial de taxa de juros diariamente. Portanto, o rolover e financiamento overnight vai ser benéfico para a minha posição. Se eu comprar euros e vender dólares, como o dólar tem a taxa de juros superior, este financiamento vai ser negativo, eu vou estar a pagar. Portanto, convém ter sempre este cuidado do risco da variação da taxa de juros, que acaba efetivamente por ser positivo ou negativo. De qualquer forma, na generalidade, esta não vai ser a razão ou a decisão pela qual eu vou comprar ou vender um par de cambial, mas convém terem atenção desse risco da variação das taxas de juros. Relativamente aqui aos produtos da negociação em Forex, o spot. A transação spot no Forex é a operação que envolve a troca de uma divisa por outra, portanto, à base pela secundária, aquela janela que vimos há pouco do euro dólar, é uma determinada taxa de câmbio. A taxa spot, ou a taxa de câmbio à vista, é o preço do mercado de uma dessas divisas em relação à outra. Através dos produtos derivados que disponibilizamos, pelo facto de haver uma liquidação exclusivamente financeira, não vai haver efetivamente uma troca de divisas, pela que a liquidação só se irá concretizar no fast-deposições. Estas operações, tal como no mercado de cambial normal, têm uma data-valor, dois dias bancários a seguir ao negócio, a diferença reside no facto que nessa data as posições do mercado de cambial liquidam, ao contrário do que acontece neste produto derivados, em que a liquidação só acontece no fast-deposições, quando se assume a posição contrária à inicial. Este instrumento é habitualmente utilizado para capitalizar à apreciação ou depreciação de uma moeda. Portanto, quando negociamos no spot, a transação spot aplica-se apenas à mera especulação. Vamos ter aqui um exemplo. Temos aqui a janela de negociação com o preço do euro dólar aqui a 1,098 e o investidor acredita numa valorização do par euro dólar. Decide investir o equivalente a 100 mil euro dólar. Para abrir a posição, é necessária uma margem de 3,33% do valor nominal. Ou seja, se multiplicarmos estes 100 mil euro dólar, que é o montante inicial, vezes os 3,33, nós vamos necessitar de 3,333 euros de margem para o momento da abertura. Isto é o fator da alavancagem. Ou seja, nós para estarmos a negociar com uma variação física de 100 mil euro dólar, apenas vamos necessitar de 3,330 euros. Isto é o montante que nós necessitamos para abrir, efetivamente, uma posição de 100 mil euro dólar. Se eu tiver uma conta de 10 mil euros, eu utilizo 3,330 euros desses 10 mil euro dólar e estou exposto a 100 mil euro dólar físico. Depois, se verificar efetivamente uma aprecição do euro face ao dólar e o investidor decidir encerrar essa posição, terá de assumir uma posição contrária à inicial. Ou seja, uma posição curta. O investidor compra, depois vai vender. Normal. E então faz uma venda de 100 mil a 1,18. E o lucro obtido foi aproximadamente 2.200 euros. Ou seja, 1,18 menos 1,1539 vezes 100 mil dá 2.600 dólares. Se dividirmos depois pelos 1,18, vamos ter o lucro então dos tais 2.200 euros. O facto do investidor apenas utilizar 3% da exposição, ou seja, os tais 3.330, obteve uma rentabilidade considerável. Portanto, há volta de 66% face ao valor que utiliza para a negociação do par recambiável. Entretanto, peço-vos que coloquem algumas questões que depois no final vamos ter algum tempo para olhar para elas e para tentar elucidar dessas mesmas questões que tiverem. Falando aqui dos produtos forward e das operações a prazo, uma transação forward é da mesma forma que uma transação spot. uma troca de divisa por outra. Eu questiono se estou a chegar bem. Eu estou aqui com alguma dificuldade neste momento com o som. Estão-me a ouvir? O som está a chegar corretamente? bem, eu vou continuar, eu estou com algum ruído, mas vamos continuar. Relativamente aos produtos forward, uma transação forward é da mesma forma que uma transação spot. Portanto, uma troca de divisa por outra. Tal como no spot os produtos forward também só liquidam no first das posições, a diferença em relação aos produtos spot reside no facto que a data de valor de um negócio forward pode ser de três ou mais dias bancários conforme as necessidades do investidor, sendo a mesma determinada pelo investidor no momento da execução do negócio. Desta forma, o que é que o investidor vai fazer? Pode fixar o valor da compra ou da venda do instrumento que pretende durante o período compreendido entre a data de execução e a data de valor do negócio. A partir dessa data, a posição transforma-se numa posição de spot de forex, portanto, a liquidação acaba por se transformar nessa posição de spot, ficando sujeito às condições overnight motivadas pelo diferencial de taxas de juros entre as duas moedas do cross. O investidor que pretender fazer a cobertura de risco deverá fechar a posição que abriu previamente através do forward, assumindo uma posição spot contrária inicial e cerca de dois dias bancários antes do valor do contrato forward. Relação entre o spot e o forward. Uma taxa forward entre quaisquer duas moedas é a função da taxa spot e do diferencial das taxas de juros entre as duas. Esse diferencial é determinado segundo o princípio da paridade das taxas de juros coberta, o que nos diz que temos aqui a fórmula basicamente das diferenças das taxas de juros que acaba por ser igual depois à taxa de forward e à taxa vista. Deste modo e juntamente com as oportunidades de arbitragem, a taxa de forward tenderá para um ponto de equilíbrio em que qualquer diferença entre as taxas de juros das duas moedas será compensada ou neutralizada por um prémio ou um desconto na taxa forward. neste estado de equilíbrio ou estando condicionado à paridade das taxas de juros coberta ao investidor ou alguém que pede emprestado e que utiliza o forex vai ter a mesma rentabilidade ao nível doméstico, pagar o mesmo custo quer invista ou parece emprestado na sua própria moeda ou numa moeda estrangeira estrangeira e o valor líquido dos custos de abertura da taxa de câmbio a taxa de forward pode desviar-se desta taxa teórica ou implícita de equilíbrio derivada do diferencial das taxas de juros pelo facto de existirem custos restrições ou ineficiências do mercado contudo o forex é um mercado em larga escala liberto de regulamentação governal e tributação o que permite que a paridade das taxas de juros se verifique quase sempre vamos aqui agora ver algum exemplo da aplicação destes produtos forward destas operações a prazo uma cobertura de risco e estas operações são realizadas para a proteção contra as oscilações de câmbio temos um exemplo de uma empresa importadora uma empresa portuguesa assinou um contrato para a compra de uma matéria-prima com uma empresa nos Estados Unidos valor de 250 mil dólares a receber dois meses depois e o que é que ela vai fazer vai fixar o valor de compra de dólares através de um contrato forward portanto no dia 13 de janeiro com um preço spot a 1.17 a volta de 1.17 e um preço forward de 1.17 de 70 essa empresa vai vender 212 mil 380 dólares e compra 250 mil dólares durante dois meses o euro dólar preciou-se e no dia 13 de março o preço spot já passou para 1.04 portanto estava a 1.17 passou-me para 1.04 a compra base portanto foram os 12 mil 212 380 euros e vai vender 222 mil 687 dólares o lucro forward portanto entre os 1.1770 e os 1.0480 a multiplicar pelos 212 mil 380 euros vamos ter 27 mil dólares que a dividir pelos 1.04 a taxa atual estamos a falar aqui à volta de 26 mil euros a perda cash de potencial seriam os tais 25 mil ou seja 24 mil euros que no total portanto subtraindo os 26.050 menos os 24.750 dá aqui à volta de 1.300 euros se a empresa não tivesse feito esta operação e não tivesse coberta esta posição teria tido uma perda de cerca de 26 mil euros devido à apreciação do dólar a valorização do dólar com a cobertura na realidade a empresa assegurou um valor de compra de dólares acordado e tem tido ainda um ganho residual de cerca de 1.300 euros ou seja na realidade o que a empresa fez foi acabar por estar a proteger uma operação e a variação do dólar a prazo e acabou por ter aqui em vez de ter uma perda de 26 mil euros acabou por ter um ganho residual de 1.300 euros o objetivo aqui o objetivo aqui não será efetivamente uma mais-valia considerável será efetivamente proteger uma operação realizada dentro do período que for assinalada e nesse caso acabamos por fazer este tipo de proteção podemos ter aqui também outro exemplo de uma empresa exportadora e uma empresa portuguesa assinou um contrato para a venda de materiais de construção com uma empresa dos Estados Unidos no valor de 150 mil dólares a entregar um mês depois ela vai fixar então o valor da venda de dólares através de um contrato de foro no dia 23 de janeiro a um preço spot de um 1107 1110 e um preço foro de 1.11 1.15 ela faz a compra de 135 mil euros e vende 150 mil euros no dia 13 de abril portanto a um preço spot a 1.12 1.12 16 aproximadamente ela vende 135 mil dólares e ali em cima era 150 mil dólares está ali incorreto estava a verificar portanto vende 134.950 euros e compra 151.898 euros o lucro forward portanto anda aqui nos 59 euros mas se não tivesse coberto a sua posição teria aqui a perda de 250 e 2.456 euros que é a perda do cash potencial relativamente ao forward que efetuou como efetuou esta cobertura ela assegurou o valor da venda de dólares acordado no momento da celebração de contrato e teve uma perda de 59 euros uma perda residual portanto acabou por aproveitar aqui esta operação para se defender de variações futuras na realidade acaba por ser essa utilização que os forwards têm não sei se temos aqui algumas questões algumas dúvidas vou olhar aqui um pouco para o chat também para tomar aqui algum folgo se tiverem recordo que se tiverem aqui alguma questão alguma alguma dúvida estejam à vontade estamos aqui a estamos aqui a olhar para as questões e vamos tentar responder também obviamente depois no final da apresentação temos aqui a questão da cobertura cambial se é interessante para quem compra ações no mercado norte-americano obviamente nós vamos ter sempre o risco cambial se tivermos uma conta em euros e se tivermos uma posição em dólares vamos ter sempre risco cambial portanto se efetivamente tendo uma posição de ações em dólares nos Estados Unidos se tendo uma conta em euros se efetivamente a nossa posição se o dólar valoriza a nossa vou fazer aqui um exercício mental se a nossa a nossa posição em dólares vai valorizar e tiramos e tiramos esse benefício mas se o dólar acabar por perder por desvalorizar a nossa posição também vai valorizar tendo aqui um exemplo muito prático se efetivamente o euro valorizar 10% e a nossa posição de ações estiver a ganhar 10% nós não vamos conseguir fechar a posição com lucro porque é zero aquilo que estamos a ganhar na ação perdemos no valor cambial portanto a forma que podemos fazer isso será defender efetivamente com alguma posição de forex portanto se temos uma posição em dólares numa conta em euros podemos com o valor dos euros comprar uma posição spot em euros ou enfim podemos também o mais fácil abrir uma subconta em dólares e anulamos aqui a parte do risco do risco do risco cambial portanto também podemos fazer isso mas sim acaba por ser interessante e útil sempre também defender uma posição de 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 dólares numa conta de euros uma vez vamos ter o risco cambial vamos então aqui analisar o outro tipo de produto que efetivamente podemos negociar em forex que é a opção as opções no forex são o tipo de contrato que confere ao seu comprador o direito mas não a obrigação de comprar ou de vender numa data específica um montante específico da moeda base a um preço pré-determinado e denominado da moeda secundária em troca desse direito o comprador concede ao vendedor uma contrapartida monetária o prémio o preço específico de pré-determinado strike representa a taxa de câmbio entre as duas moedas os nossos produtos em tudo se assemelham aos contratos de opções normais excepe pelo facto da sua liquidação ser exclusivamente financeira o prémio da nossa opção é a liquidade de no momento logo a seguir ao negócio normalmente até ao dia seguinte sendo utilizado uma parte desse prémio no caso do vendedor para margens no caso da opção ser exercida a posição é transformada numa posição spot de FX portanto se a opção for exercida ela vai também se transformar efetivamente como uma posição de spot de FX é a liquidação em spot portanto para uma posição de spot quer para o comprador quer para o vendedor há vários tipos de contratos de opções o mercado de opções Forex oferece ao investidor quatro possibilidades de investimento diferentes a compra de uma call a compra de uma put a venda de uma call e a venda de uma put uma opção call dá ao seu detentor o direito mas não a obrigação de comprar a moeda base e consequentemente vender a moeda secundária ao preço predeterminado uma put uma opção put dá ao seu detentor o direito mas não a obrigação de vender a moeda base e consequentemente comprar a moeda secundária ao preço determinado vamos dar aqui um exemplo simples de uma call de euro dólar portanto vamos verificar aqui a janela de negociação uma call vanila com 100 mil euro dólar para a data de maturidade 3 de outubro preço de exercício a 1.16 com um prémio de 0,030 a 0,031.3 o comprador desta call ficará com o direito mas não a obrigação de comprar 100 mil euro dólar no dia 3 de outubro a um preço de 1.16 dólares por cada euro por esse direito o comprador paga ao vendedor 3.130 dólares portanto 0,031.3 vezes 100 mil que é cerca de 3,13% do total da transação todos os trades de opções de moeda envolvem dois lados a compra de uma moeda e a venda de outra assim uma put para vender dólares por euros é também uma call para comprar euros por dólares a moeda que se compra normalmente o lado call do trade e a moeda vendida é normalmente o lado put do trade a relação entre o preço prémio da opção e a taxa de câmbio entre duas moedas pode ser sumarizada desta forma se o valor da moeda base aumentar em relação à moeda secundária o prémio da call normalmente aumenta e o prémio da put diminui se o valor da moeda base diminui em relação à moeda secundária o prémio da call normalmente diminui e o prémio da put aumenta elementos que vão influenciar o valor do prémio das opções o preço de exercício a taxa de câmbio spot a maturidade a taxa de juros da moeda base e da moeda secundária e a volatilidade do par de divisas subjacente a aplicação que pode ter serão sempre a especulação e também a cobertura de risco e as estratégias a utilização per si ou através de combinações permitem aos investidores apostarem não só ou investirem numa só perspectiva direcional das moedas antecipando que uma determinada moeda vai mover-se ascendentemente ou descendentemente também com uma perspectiva de volatilidade antecipando que uma determinada taxa de câmbio vai variar mais ou menos que o esperado pelo mercado nós também depois vamos fazer aqui um webinário sobre opções onde vamos também se calhar aprofundar um bocadinho mais mas vamos falar aqui também das estratégias utilizadas uma será a compra call portanto em que a expectativa será o mercado ascendente portanto o mercado bullish e a volatilidade também bullish o ganho será ilimitado no mercado a subir e a perda será limitada ao prémio portanto o break-even será atingido quando a taxa de câmbio subjacente sobra acima do strike price do preço do strike tanto pelo mesmo montante do prémio paga estabelecer pela posição depois temos a venda put em que temos aqui o mercado bullish e volatilidade bearish não o mercado bearish e volatilidade bearish os ganhos ganho limitado ao prémio recebido pela venda da put e a perda ilimitada no mercado a cair o break-even é atingido quando a taxa de câmbio subjacente cai abaixo do preço do strike pelo mesmo montante do prémio recebido com a venda da put o ganho é limitado ao prémio recebido pelo que se a percepção do mercado é mais do que bullish moderado uma posição longa numa call pode possibilitar retornos mais altos no caso de uma mercado em queda temos a compra de uma put em que mercado bearish e volatilidade de bullish o ganho é limitado no mercado em queda e limitado ao prémio pago inicialmente o break-even é atingido quando uma taxa de câmbio é taxa de câmbio subjacente cai abaixo do preço do strike pelo mesmo montante do prémio pago para estabelecer a posição numa venda call temos a expectativa de mercado bearish e volatilidade bearish temos ganhos perdas limitado ao prémio recebido pela venda da call e a perda é ilimitada no mercado a subir o break-even é atingido quando a taxa de câmbio subjacente sobe acima do preço do strike pelo mesmo montante do prémio recebido pela venda da call o ganho é limitado ao prémio recebido pelo que se a percepção do mercado é mais bearish moderado uma posição longa numa put pode possibilitar retornos mais altos num mercado instável temos aqui uma estratégia que é a compra straddle compra de uma call e de uma put com o mesmo strike a expectativa será um mercado neutral e uma volatilidade bullish o ganho é limitado para uma subida ou descida de taxa de câmbio subjacente e a perda limitada ao prémio pago o break-even é atingido se a taxa de câmbio subjacente sobe acima ou deixa abaixo do strike pelo mesmo montante para receber a posição depois temos uma venda straddle num mercado estável venda de call e de put com o mesmo strike portanto o mercado neutral e volatilidade bearish ganhos e perdas o ganho é limitado ao valor recebido pela venda das posições será o maior possível se a taxa de câmbio estiver no strike na maturidade a perda é ilimitada para uma subida ou descida da taxa de câmbio subjacente o break-even é atingido se a taxa de câmbio subjacente sobe acima ou desce abaixo do strike pelo mesmo montante do prémio recebido da put e da call temos aqui um exemplo uma empresa portuguesa assina um contrato com uma empresa americana para a compra de software no valor de 100 mil dólares a pagar um mês depois a empresa deseja assegurar o valor atual do câmbio ao dólar mas quer aproveitar para realizar lucros no caso de uma eventual valorização do euro face ao dólar então os responsáveis decidem utilizar o forex através de uma put de euro dólar e o valor do spot de euro dólar é cerca de 1.06 no dia 12 de março o prémio é 0.0149 e o preço de exercício 1.06 vendem 94.400 euros e compram 100.000 dólares durante o mês o euro dólar apreciou-se portanto subiu e os responsáveis da empresa decidem não exercer a opção portanto no dia 12 de abril temos o preço de spot a 1.0850 a 1.0853 e o lucro foi a diferença entre os 1.0853 e os 1.0603 vezes os 94.400 euros o que prefaz os 2.603 dólares portanto depois os 2.360 a dividir por os 1.08 prefaz 2.175 euros o prémio da opção portanto os 0.057 vezes 94.400 euros prefaz 1.482 dólares a dividirem pelos 1.08353 3.53 vão dar 1.366 euros ou seja no total a subtração prefaz 809 euros além de se ter protegido a empresa com as opções da valorização do dólar obteve ainda um lucro de cerca de 800 euros devido à valorização do euro ao contrário do que teria acontecido por exemplo se tivessem utilizado um forward chegamos aqui ao fim pelo menos desta parte aqui um bocadinho mais teórica daquilo que falamos aproveito pelo menos para falar aqui dos vários pares cambiais que vamos ter na plataforma eu não vos queria também alongar muito para também não se tornar muito prolongado mas se calhar aqui até acho que podem verificar nesta fase no ECRAM peço desculpa será um gráfico do euro dólar no gráfico do euro dólar temos duas duas análises técnicas o MACD e o RSI e notamos que este é o gráfico semanal o ano passado em 2022 estava aqui à volta dos 1,14 tendo em 2021 atingidos os 1,22 o ano passado a novidade foi que veio abaixo da paridade e fechámos os 0,95 aqui no dia 26 de setembro de 2022 e desde recuperar a paridade aqui o 1 sendo que hoje vai ser a perspectiva é a subida de 20 e isso poderia enfim pelo menos depois dependendo do discurso do senhor Paulo trazer aqui alguma volatilidade obviamente e portanto e efetivamente trazer aqui provavelmente alguma valorização ao dólar portanto neste momento e nesta fase aqui a 1,0915 o principal suporte mais próximo é 7,35 depois os 1,0490 1,0280 e a paridade a 1 nível de resistência nesta fase temos 15 do dia 31 de janeiro tecnicamente com a perspetiva de alguma manutenção deste cruzamento ascendente portanto pelo menos no gráfico semanal contudo em sobrecompra pelo menos para aqui alguma resistência nestes níveis olhando aqui a um prazo um bocadinho mais curto com o gráfico a 1 hora temos que efetivamente o RSI mantém-se aqui portanto aqui o MACD atender aqui já 3 pontos aquilo provavelmente chamamos um triplo topo que poderia dar aqui uma fase um pouco mais portanto denota-se aqui alguma resistência nesta fase que para já se não for quebrada poderíamos ver o euro dólar e com um bocadinho de mais boa vontade aqui um 0,770 ou um 0,750 olhando e atendendo aqui por exemplo para o dólar contra o IEN o SDJPY o panorama nestes últimos foi grande como podem verificar no 7 de outubro de 2022 sendo que a partir dessa altura o IEN acabou por prevalecer e regressou aqui ao sentido que demonstra aqui alguma fase mais descendente portanto temos aqui alguns cruzamentos que indicam efetivamente que pode continuar a descer o RSI ainda está aqui entre os 50 e os 30 portanto ainda com maior pressão vendedora com maior pressão de venda temos um suporte para o par do dolariano aqui nos 120 afastado aqui à volta dos 150 resistências aqui à volta dos 132 um pandorama um bocadinho mais de curto prazo algum suporte aqui nos 129 portanto com o dolariano e depois aqui alguma recuperação o RSI em sobrevenda também deu sinal portanto a curta eurofranco suíço o eurofranco suíço que há muitos anos tinha um pé que acabou por ser retirado um bocadinho mais de médio e longo prazo temos efetivamente um cruzamento descendente e temos o RSI acima dos 5 suíço novamente acima do 1 uma resistência do par será aqui vamos traçar aqui fazer uma retração vamos ter que traçar novamente temos aqui um suporte à volta dos 1 0 dos 11 nos 1 resistência nos 1 20 para já a longo prazo tendência de valorização aqui a maior curto prazo também ainda tendência mas 60 1 0 1 0 1 1 1 0 1 suporte aqui também nos 99 40 nesta base portanto mas para já aqui o franco suíço tendendo aqui ao vamos dizer aqui contra o euro uma perspectiva de longo prazo com a CD iniciar aqui uma cobertura e um cruzamento descendente temos aqui a resistência vamos levar o par aqui para a região do suporte estaria aqui à volta do zoom 30 portanto mais longínquo ou aqui nesta fato o par presenta aqui um cruzamento ascendente portanto mas de qualquer forma temos alguma resistência neste zoom 45 terá aqui dificuldade de quebrar e a resistência e o suporte vamos ver o dólar contra o peso mexicano fora aqui das majors onde temos na generalidade taxa de juros bastante mais ilícano um bocadinho mais longo prazo com tendência ainda de queda contudo o RSI já sem gostar aqui aos 30 a revelar aqui para o par e esta resistência nos 18 70 este suporte aqui nos 18 70 histórico neste ser respeitado volta aqui já uma reação ao RSI aos 30 do RSI nos 18 70 e aqui provavelmente alguma inversão relativamente ao dólar contra o prazo nota-se uma valorização bastante grande aqui de forma que o cruzamento há algum tempo poderíamos efetivamente provavelmente ver aqui alguma valorização para a Lira em si nestes níveis pelo menos com alguns movimentos mas aqui alguma tendência de maior queda sendo que provavelmente o maior suporte para o par e para a Lira Turcã 77 na valorização e na desvalorização e na valorização aqui há uma resistência a 880 de questões se efetivamente pelos nossos clientes relativamente à parte de cambial já estava respondida não havendo mais questões vamos dar por terminado o webinário espero que tenham gostado espero que não tenha sido aborrecido vamos de certeza falar noutro tipo de produto ou de tema espero que tenham gostado e gostaria de os ver aqui mais uma vez no próximo webinário obrigado boa tarde e bons negócios